Pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar Em pleno regime militar foi planejada a ocupação da Amazônia Quem ameaça a Amazônia são os grandes fazendeiros, é a política de especulação da terra São os grandes matamentos que tem como objetivo substituir o homem pelo boi Eu queria saber do senhor, qual a sua opinião sobre Chico Mendes? Olha, eu não conheço Chico Mendes Chico Mendes nasceu e cresceu na selva Ele morreu há 25 anos Defendia o uso racional dos recursos naturais e a qualidade de vida dos seringueiros E de quem mais vivesse na mata e dela tirasse o sustento O fato é que é irrelevante, que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? O seringueiro, que não falava uma palavra em inglês Convenceu os norte-americanos a retirar o financiamento de projetos que impactavam a floresta O então presidente do banco chegou a dizer que a instituição se orgulhava de ter recebido conselhos de Chico Mendes Chico Mendes recebeu a medalha da Sociedade para o Mundo Melhor E foi o primeiro brasileiro homenageado com o Prêmio Global 500 das Nações Unidas Chico Mendes Sou o seringueiro Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos Aproveitando a sua riqueza sem destruí-la A sociedade capitalista se volta para dominar a natureza Para um controle sobre a natureza Supondo a natureza como alguma coisa de mecânica Estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas Visitando junto com o exército brasileiro algumas de suas unidades E acabamos de sobrevoar o Morro das Seis Lagoas Onde está situada a maior reserva de nióbio do mundo Mas infelizmente não é possível explorá-la Porque sobre ela está uma reserva indígena E aqui é a crítica que eu faço O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território Demarcado como terras indígenas Juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais Através de um mercado de capitais Que simplesmente destroça a vida dos indígenas Já foi relatado ataques Foram escolas queimadas Foram casa de reza queimada Foram 18 pontos de invasão Dentro de terras indígenas Entre eles mineração e madeireiros Estão expropriando aqueles indígenas Aqueles camponeses das condições de vida deles E além do mais Com um grito E deixando muito claro Que haveria uma autorização prévia Do atual presidente da república O governo deu um outro sinal verde Para que os desmatadores atuassem O governo federal simplesmente retirou A fiscalização contra as queimadas Porque o Ministério da Justiça Comandado por Sérgio Moro Tirou a Força Nacional Que dava apoio para os fiscais do Ibama Jair Bolsonaro disse que o Brasil Tem áreas de proteção ambiental em excesso E defendeu mudanças na legislação Para a exploração econômica da Amazônia Jair Bolsonaro se encontra com aliados políticos E recebe empresários do agronegócio Estamos aqui na Granja do Torto Com o comandante em chefe das forças agrícolas Nabã Garcia E o nosso futuro ministro do meio ambiente Ricardo de Aquino Salles Os amigos, estou aqui com o Frederico Dávila Nosso deputado estadual, liderança do agro E o nosso presidente Nabã Garcia Ministro, grande força de todo o setor Para dizer a vocês que nós teremos Um momento de total sinergia O madeireiro está invadilando nossas terras Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente Significa Institucionalizar o genocídio dos povos engenheiros no Brasil Olha o que eles fizeram com a nossa reserva Dois anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui E agora vem os banderneiros E fica fogo na nossa aldeia Se não bastasse a Vale Matar nosso rio Matar nossos pontos de vida Agora vieram e puseram fogo na nossa reserva A 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